eu não fiz nenhuma partida no profissional do Grêmio que era um sonho meu torcedor de infância 11 anos no clube mas eu tive a chance de voltar para o Grêmio em 2012 no fim de 2012 antes de ir para o Palmeiras durante a negociação com o Palmeiras surgiu o interesse do Grêmio e não se concretizou a gente não se acertou mas tem outros exemplos durante a carreira por exemplo, 2008 eu estava na União de Leiria em Portugal a gente fez uma campanha histórica ela chegou para a Liga Europa na terceira fase eliminatória enfrentamos o Bayern Leverkusen e o Bayern tinha um orçamento 10 vezes 20 vezes maior que o nosso perdemos na Alemanha 3x1 e ganhamos em casa de 3x2 saímos fora, mas eu fiz um grande jogo na Alemanha e aí o Eintracht Frankfurt quis me contratar e na época eu não tinha empresário e também eu era um cara muito tranquilo eu estava adaptado a Portugal tinha uma condição financeira boa enfim não forcei de repente se fosse hoje jogar numa liga que nem a Alemã poderia fazer diferença teu sobrenome primeiro é Wittenbenderprass é isso né de origem alemã os dois origem alemã imagino que talvez você podia ter até um passaporte alemão mas você imagina como poderia ter sido é mas então daí aí tu fica imaginando vai poder jogar na Alemanha mas se eu fosse pra Alemanha de repente pode dizer a gente cria o cenário perfeito na nossa cabeça né e se eu vou pra lá machuco se eu vou pra lá e não jogo sou o terceiro goleiro eu vou pra lá eu não teria vindo pro Vasco nem pro Palmeiras não teria criado essa história então quer dizer a gente não sabe a gente na nossa cabeça planejava teria jogado na Eintracht Frankfurt teria sido o ídolo lá campeão né mas nunca se sabe então eu fui pro outro caminho e aquilo que eu falo não dá pra se arrepender de nada porque esse outro caminho me levou a uma trajetória muito legal no futebol brasileiro eu fuerzan eu essere eu 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 eu